A gente não vai, vai vem chuva Não, depois é eu de novo Marquinhos, vem chuva, pula aí Não, depois é eu de novo Pode ir? Faz Não corre, Guilherme O bichinho é foda, né? O céu também é sua O bichinho é bom um dia andar sozinho Olha o comentário do outro O bichinho é bom andar sozinho Vem cá Vem cá, vem cá Você tem que ficar comigo Vai pra lá Tio, pega o cachorro Peta o pé nele, Duda Eu não, né? Vai deitar que ele vai Vai deitar e chuta ele Muito longe Vai deitar Dá a volta E sobe por lá Dá a volta, Ninóis, aqui, Gui Dá a volta, Gui Olha o rei aqui, ó Vou jogar na bumbum dela, hein? Eu quero um Eu quero um Ok 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 Tchau, tchau.